Já imaginou se a gente pudesse fazer apenas uma pergunta para toda a humanidade? O que você quer para a sua vida? Pode parecer difícil responder essa, mas eu acho que no fundo o que a gente quer mesmo é ser feliz. E quanto mais a gente cuida do nosso corpo e da nossa mente, mais próximo a gente está desses momentos felizes. E é para isso que o De Bem Com Você está aqui. Seja muito bem-vindo ao seu momento. Aqui você vai ter dicas práticas sobre saúde e bem-estar, mas acima de tudo, esse podcast é um convite. Um convite para você ficar de bem com você. Eu sou Cris Dias e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento e autocuidado. Então, vamos juntos em busca de mais qualidade de vida? No episódio de hoje a gente vai falar sobre esse tema tão recorrente em tempos de pandemia que é o estresse. Já senti um friozinho no estômago, né? Só de ouvir falar nessa palavra, então calma na alma porque hoje a gente vai conversar com duas super profissionais que vão nos trazer dicas práticas para a gente estar no controle do nosso corpo e mente nos momentos mais desafiadores e estressantes dessa vida. O nosso bate-papo vai ser com a psicóloga Juliana Sato, que além de fazer atendimentos clínicos é facilitadora de meditação. E com a jornalista Helena Galante, criadora do podcast Joanada da Calma e editora-chefe da revista Boa Forma. Bom, hoje estou com as meninas que vão nos ajudar a ter mais calma na alma. Ju, psicóloga, e Helena, editora-chefe, enfim, sabe muito bem como é essa nossa vida atribulada no audiovisual, mas você é a autora também do podcast Jornada da Calma. E, Helena, sinceramente, olhando para você, a gente já sente uma paz no coração. Maravilhoso. É incrível isso. Gostei, gostei. Vou dizer que eu estava estressada. A hora que a gente começa a falar de estresse, parece que vem toda... Palavra já sugere uma sensação, tem uma tensão envolvida. E eu acho que a calma sugere outra palavra, né? Mas eu acho que se não fosse Jornada da Calma, eu não conseguiria lidar com todo o resto, porque, de fato, fechamento, vamos contar para a Ju, que não é jornalista, não é uma... Deadline, sim. Toda a questão que a gente sofre na nossa... Mas eu acho que tem até o jeito... Eu gosto muito das palavras, né? E eu acho que até o jeito da gente lidar com a palavra estresse tem que ser de um jeito diferente, porque é quase como se a gente falasse evita o estresse, não pode ficar estressada. Eu estou estressada, não tenho que ficar estressada. E isso gera um... Vira um tabu. Vira um tabu, que você não pode falar sobre isso. E eu fui entendendo um pouco que a gente tem que, na verdade, lidar de um jeito melhor. Tem muita coisa para a gente falar a esse respeito, mas acho que tem um jeito de lidar que está bom. Tem um elefante aqui, tem um estresse aqui no meio da sala. Então, como é que a gente vai falar dele, como é que a gente vai lidar com ele de um outro jeito? E aí eu acho que sempre quando a gente faz isso junto, fica mais fácil. Então, aqui todo mundo... Sem dúvidas, estamos aqui integradas. E eu já ia passar a bola para a Ju, porque a pergunta é essa. Mas eu acho que com a resposta da Helena, eu já consigo intuir mais ou menos a tua resposta, Ju. É possível viver sem estresse nos dias de hoje? Sem esse elefante branco aqui no meio da sala? Então, vou aprofundar um pouco mais essa pergunta, né? Porque tem um estudo que é de 2021, de psicólogos da Universidade de Pensilvânia, que falam justamente que o estresse faz parte da nossa vida. E nesse estudo, 2.700 pessoas foram entrevistadas, acompanharam por uma semana. 10% apresentou muito pouco estresse, quase nada. Mas aí, qual que é a pegadinha? Desses 10%, eles têm um déficit cognitivo um pouco menor do que as pessoas que têm estresse. Por quê? Porque o estresse, ele vem quando a gente precisa resolver algo. E quando a gente precisa resolver algo, a gente vai trabalhando o nosso cérebro para nos ajudar. E aí você vai se desenvolvendo cognitivamente. Então, ele não é de todo mal, mas a forma como você se relaciona com o estresse é que vão causando uma série de problemas e questões para a saúde mental e para a saúde física. É, de fato, uma doença da vida moderna. Quanto mais pressão, quanto mais tarefas, quanto mais atividades a gente vai acumulando, mais estressado a gente vai ficando. Agora, uma coisa que a pandemia trouxe de bom, que ela trouxe muitas coisas ruins em termos de saúde mental, mas uma coisa que ela trouxe de bom foi essa questão do avanço tecnológico, a gente poder fazer tudo de forma remota hoje em dia em casa, inclusive os atendimentos de psicologia, né, Ju? As pessoas podem dar continuidade, porque tem muita gente que a gente sabe que gosta de fugir de um psicólogo, né? Então, agora não tem mais essa desculpa. Você pode ir no presencial, mas você pode também fazer um tratamento online. E isso é muito bom nesse sentido. E, nesse sentido, eu queria saber dos teus pacientes, tanto os presenciais quanto os online, se existe alguma característica comum nos estressados, nos que se queixam de estresse. Tem. Isso que eu estava conversando com a Helena, né? Uma das muitas questões que, na verdade, a pessoa não tem a consciência é o lidar com o luto. Então, a gente vai vendo o luto em vários processos da nossa vida. E aí, isso vai desencadeando uma série de pensamentos. E esses pensamentos vão causando muitas brigas internas. Então, quando eu estou... E o luto, ele não é só o luto concreto. Eles são lutos simbólicos. E aí... Quando eu falo luto, as pessoas associam diretamente à morte, né? Tudo bem que, na pandemia, a gente está vivendo um momento de luto coletivo, inclusive, e todo mundo, de certa forma, passou por algum luto de algum ente querido que perdeu. Mas esse luto que você fala é no sentido de perdas, né? Não necessariamente perdas de entes queridos. Sim, exatamente. A gente teve muitas perdas durante a pandemia, né? E nós temos, na verdade, durante a vida, muitas perdas. E a forma como eu lido com essas perdas, e o que eu estou dizendo para mim mesmo, é que vai me gerando muito estresse. Então, essa comunicação interna, ela pode alimentar o estresse, ou ela pode te ensinar a lidar de uma outra forma. Você pode abrir campos para outras formas de atuação e de pensamento. de acordo com a sua história de vida, com a sua cultura, com a forma como você foi criada, e também com a sociedade em que você está inserida, né? Sim. Pessoas ansiosas costumam ser mais estressadas? Então, sim. A maioria dos fatores não altera o resultado. Elas estão associadas, né? Você vai transitando. É que, justamente, o ansioso, ele tem esses pensamentos muito ali na frente. Então, eu não consigo estar aqui. Eu estou aqui com a Elina. Eu estou aqui com você. Estamos aqui. E como isso você traz para a sua vida de uma forma mais natural, quando você traz isso, você diminui a sua ansiedade. Você diminui o estresse. Você consegue respirar melhor. E aí, você vai sentindo também no seu corpo, né? Então, quando você tem essa associação, ela muda muito a forma da gente olhar para a gente mesma. Claro. A questão do foco e da presença, sem dúvida, fazem toda a diferença, né? Você tem que estar focado aqui no presente, porque senão, se você está no futuro, você vira um ansioso. Se você está no passado, você fica deprimido, nostálgico, enfim, né? Agora, Helena, com esse rosto zen que ela se apresenta. Você é editora-chefe da revista Boa Forma, com deadlines, mil pressões. Aí, você resolve virar autora de um podcast sobre calma. Eu quero saber se você sempre foi plena, zen, assim, ou se você aprendeu a lidar com o estresse. Eu imagino que foi a segunda opção que você aprendeu ao longo da sua caminhada, a lidar com o estresse. E, por favor, compartilhe esse segredo com a gente, como a gente tem um passo a passo de atividades e atitudes que a gente pode trazer essa leveza e que a gente pode espantar o estresse da nossa vida, que já tem muitos desafios e muitas tensões e que, naturalmente, essa vida nos levaria a um estado de estresse. Como faz para ficar zen assim? Bom, eu acho que tem... Eu estava ouvindo a Ju falar sobre essa história do que a gente conta para a gente mesmo, né? E eu acho que aí tem muito segredo. Uma coisa que a gente conta para a gente mesmo, por exemplo, é que você é calmo se você fala num tom de voz X, numa velocidade X, se você tem tempo para as coisas. A gente cria um imaginário, né? A minha vida sem estresse vai ser como? Eu vou fazer um retiro, eu vou ficar um tempo no alto da montanha, vou meditar todo dia, meia hora por dia, cinquenta minutos por dia, acho que eu tenho. A gente cria um monte de coisas que a gente tem que fazer e aí tem a vida como a gente leva ela hoje. Não acho que o nosso cotidiano talvez precisasse ser tão corrido quanto ele é, mas o fato é que ele é. E eu, como todas as pessoas, também tenho uma vida muito ativa, são muitas coisas para fazer. E eu acho que o que eu fui descobrindo é, dependendo de como eu conto para mim mesmo o que está acontecendo, eu consigo lidar, inclusive, com todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo de um outro jeito. Então, o que a gente às vezes até chama de estresse, às vezes eu falo, cara, isso aqui não é estresse isso. Ou pelo menos não tem esse peso que a gente dá para a palavra estresse. É uma coisa que está acontecendo e eu preciso resolver isso que está acontecendo. As coisas têm o peso que a gente dá para elas. A gente dá o peso, né? E eu acho que muitas das coisas têm também o quanto a gente consegue controlar ou o quanto a gente não consegue controlar. As coisas não giram em torno da gente. Depende de tudo de muito autoconhecimento. É verdade. A hora que a gente fica falando de dicas práticas, tudo ajuda, mas é tudo um grande processo, né? E tudo um aprendizado constante que agora a gente está aqui tranquilo e talvez a hora que a gente sair vai acontecer alguma coisa. Talvez quem está ouvindo a gente agora vai entrando numa sensação que é gostosa e que bom que é. Eu também, eu não gosto de sentir nervoso, não gosto de passar nervoso. Se eu puder escolher, eu prefiro viver calmo. Eu prefiro ficar de bem comigo e com todo mundo. Eu prefiro. Mas às vezes acontecem coisas que aí você pode também entender que a sua reação também tem uma escolha ali. Tem um momento que você escolhe. E eu fui entendendo quando o Jornada da Calma veio, eu pensei na calma como uma ferramenta mesmo, assim. Beleza, tá? Vai acontecer alguma coisa. Eu percebi que a coisa aconteceu. Tem uma reação que ela é automática, que ela é rápida. É quase instintiva. Se você seguir, você entra até num desespero. Aí você se estressa mesmo. Aí a Ju que me corrige aqui. Mas eu acho que tem um instintivo e tem um programado também. Tem uma coisa que a gente, todo mundo reage desse jeito, então eu vou reagir desse jeito também. E aí eu percebo que se eu ficar, não, calma. Um instante. Às vezes é um micro momento. Você fala, ok, isso daqui vai acontecer. Você fala, pá, se eu der uma respirada profunda aqui agora, como é que será que eu reajo? Será que eu reajo da forma que eu faria antes ou será que tem um outro jeito de reagir? E aí você vai treinando. Tem horas que você não consegue, passa mais rápido. E aí você, quando vê, já foi. Você falou, beleza. É, você vai testando, né? Tentativa e erro. Tentativa e acerto, na verdade. Autoconhecimento, que é o que você falou. Sim. Que tem tudo a ver, eu acho, com essa questão. Até pra você mesmo saber qual é a melhor ferramenta pra você aliviar o seu estresse. Sim. Porque existem várias ferramentas, né, doutora? A gente pode fazer terapia, fazer meditação, fazer exercício físico. Enfim, tem mais uma gama de outras ferramentas que você pode aproveitar. Mas eu acho que o mais interessante é você se conhecer primeiro pra você entender o que funciona pra você. Tô certa? Sim, sim. É algo que realmente eu ia pontuar. A gente tá muito em sintonia, né? É, a sincronice é boa. Gostei, gostei. Mas é justamente isso porque, assim, às vezes, porque todo mundo tá indo pra um lugar, eu também acho que eu tenho que ir. Todo mundo tá pensando assim, eu também acho que tenho que pensar. E você deixa de se conhecer, de se entender, porque você quer se encaixar num lugar. E não precisa. Quando você conhece, se conhece, abre espaço para autoconhecimento, qualquer atividade que você fizer, ele vai te gerar autoconhecimento. Pra mim, atividade física, eu gosto muito de musculação. Então, eu gosto de treinar bem pesado. Na hora que eu tô fazendo a musculação, me vem vários insights sobre mim mesmo. Eu falo, gente, olha isso aqui, é muito difícil fazer. Mas, peraí, aonde que eu também tenho momentos de dificuldade? Aonde que eu também tô me forçando a fazer mais? E aí, você vai utilizando isso. A meditação é a mesma coisa. Você vai se observando, observando os seus pensamentos, assim como o processo de psicoterapia. E uma coisa, ela não elimina a outra. Você pode associar sempre todas as práticas. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, doutora, porque você fala muito sobre terapia e meditação, não terapia ou meditação. Na verdade, quanto mais multidisciplinar for, melhor. Sim, sim. Você tem, porque aí você tem muitas vertentes de auxílio e que vão abranger a tua situação e você talvez vai ter um resultado muito mais completo. Sim, e aí, trazendo essa questão da situação, a terapia, ela vai te ajudando em um momento de autoconhecimento ali. Ele pode ser pontual, pode ser pra vida. Você vai entendendo junto com o terapeuta. E a meditação, ela vai associando também. É uma coisa que, quando eu tô com paciente, eu também procuro falar, principalmente no online, né? Eu falo assim, você tá comigo? Você tá aqui? Ou você tá vendo, não sei o quê? A presença é o começo de tudo, né? Sim. O foco no agora, a presença. Sem isso, você não começa nenhum trabalho. E aí, mas aí, nessa pergunta, você está aqui comigo, você já começa um processo de meditação. Porque o estar aqui, ele te leva ao estado meditativo. Meditação é um estado de espírito, então? Ele é um estado. Ele é um estado. E como começar a meditar, doutora? Porque as pessoas, num geral, nos tempos de hoje em dia, elas falam que são muito ansiosas e muito agitadas pra meditar. Como é que faz um ansioso, um agitado, parar pra ter esse estado de espírito da meditação, que a gente sabe que auxilia em todos os outros aspectos? Então, tem várias técnicas, mas é isso que eu tava falando antes, quando você consegue associar, por exemplo, se eu sou muito agitada, muito ansiosa e eu preciso muito fazer uma atividade física pra me ajudar a relaxar, usa esse momento da atividade física. Associa a respiração com esse momento. A respiração, ela vai te ajudar a que você acalme também a sua mente. E aí, né? Porque não é que o pensamento vai parar. A gente acha que, ah, se eu vou meditar, eu vou parar meu pensamento. Então, aí meu pensamento não para. Ah, então eu não tô meditando. E aí dá aquele desespero, né? Aí você fala, não, gente, olha só. Você vai continuar pensando, mas você vai trazer a respiração. E aí você vai se desassociando dos pensamentos. E a partir do momento que você vai se desassociando dos pensamentos, você vai abrindo um espaço dentro de você. Mas posso falar uma coisa da dissociação? Pode falar. interessante que a gente repete muito umas coisas assim, ah, eu sou ansioso, eu sou ansioso. E eu acho que o ser e o estar aqui faz uma grande diferença. Porque se o que eu sou é ansioso, então não tem jeito pra mim, né? Eu sou ansioso, pronto, acabou. Você vê que a Helena, ela puxa nas palavras como ela é jornalista, né? A palavra tem muita força mesmo. Tem um peso, tem um peso, porque isso é a história que a gente conta pra gente. Você fala, tá, o que eu sou, eu sou. Mas talvez eu esteja sentindo ansiedade. E eu percebo que a hora que você convida alguém pra presença, e a Ju faz isso mesmo. Aqui fora, antes da gente começar a gravar, ela já estava fazendo. Ela te chamou pra presença? Foi, fica. Ela convida, eu acho ótimo isso. Acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Quando ela começou esse processo de... Eu quase fui junto. Se eu quero que a pessoa pergunte, às vezes você fala assim, ó, como é que você tá? Você tá aqui comigo? E a resposta pode ser, não tô. Eu tô preocupada com isso, com aquilo, com aquilo outro. A hora que você começa a dar nome pras coisas, a enumerar, ou perceber o que você tá sentindo também, eu acho que já é um começo. Que às vezes as pessoas têm isso, assim, que muitas vezes eu vejo que a pessoa vem perguntar como é que você tá? Você tá calma, né? Aí você fala, bom, se eu responder outra coisa aqui, o que é que a pessoa vai esperar, né? E às vezes eu tô, às vezes eu não tô. Só que só isso, da gente falar o que a gente tá sentindo, dar nome, perceber, identificar que é um treino que eu acho que... Hoje eu começo a ver a gente, talvez com as crianças, lidando com elas mais desse jeito de reconhecer o que elas estão sentindo, falar do que a gente tá sentindo também, mas eu não... Eu, pelo menos, não tive uma criação dessa forma. A gente foi criado pra fazer coisas. Então a gente virou fazedores de coisas, e o que a gente tá sentindo, a gente não presta atenção, a gente não fala. E aí, a hora que a bomba estoura, aí a gente não sabe o que lhe dá. Só que eu acho que esse convite de prestar atenção e de responder tem um jeito também de... Quase de vocabulário também, não tem? Que as pessoas têm que aprender. Totalmente de vocabulário, porque o nomear, ele é muito importante. Até no processo de luto, porque quando eu nomeio o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, você sente no seu corpo um relaxamento. E aí aquilo faz muito sentido pra você. E aí você consegue ficar calmo, você consegue sair do estresse. No mundo que a gente vive hoje em dia, cheio de recortes e pessoas felizes, e todo mundo tá sempre feliz e ativo, e agindo e agilizando coisas, e realizando coisas, às vezes você compara essa vida idealizada com a tua vida real, e te dá um estresse só de você ver que você não tá conseguindo executar metade das coisas que as pessoas estão falando que estão executando na internet. Não dá um... Estão falando só também, né? Estão um pouco, né? Estão só falando. Um pouco a gente fala demais. Helena Mara é melhor. É muito, mas é verdade. Eu acho que... Mas muita gente embarca nesse recorte e tenta, bota o sarrafo lá em cima e tenta alcançar naquele objetivo que nem existe, na verdade. E isso é muito estressante pras pessoas. Sobretudo na pandemia. Você tá lá, meio deprimida. Ah, tô com preguiça hoje, não quero fazer nada. Aí eu tô vendo a amiguinha ali da rede social do lado fazendo um milhão de cursos e um milhão de coisas bacanas na pandemia, aproveitando super esse tempo. Eu vou ficar estressada porque eu tô me comparando com ela ali e eu não tô fazendo nada perto do que essa pessoa tá fazendo. Mas tá se comparando num momento. A gente tem que entender os nossos momentos. Tem momento que sim, eu tô super, eu quero fazer curso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E ok. Tem momento que eu não quero. e eu vou me respeitar nesse momento porque o outro está fazendo. Eu não preciso me obrigar a fazer. Eu não preciso me obrigar a estar. E eu também não preciso me sentir mal porque eu não quero, né? Eu posso entender. Eu não quero neste momento. Não quer dizer que amanhã eu vou acordar feliz da vida, eu vou fazer mil coisas, yoga, vou correr, vou não sei o quê. Mas assim, hoje, agora, neste momento, eu vou entender. E ok, né? A gente precisa se respeitar. Exatamente. De tudo. Bom, agora vamos passar para a parte prática. Eu queria que a Helena falasse do dia a dia dela pra gente identificar os passos que ela tomou em direção à vida zen, menos estressante. E eu queria que você identificasse esses passos. Então, Helena, conta, claro, se você quiser. Compartilha pra gente o seu dia a dia. O que você faz no seu dia a dia pra você manter a sua leveza, né? Sobretudo nos momentos mais tensos e desafiadores e a doutora vai identificando. Ah, isso é legal por isso, por isso, por isso. Só pra gente ver na prática como é que funciona. A prática, eu acho que é sempre onde a coisa precisa ser vista, né? Porque, muito por conta do trabalho do podcast também, eu entrevisto muitas pessoas e tem muitas teorias muito legais, né? Tem muitos caminhos que eles são lindos. Só que se você só vê o caminho, só vê a teoria e isso não faz parte do seu dia a dia, só gera mais culpa, né? Na verdade. Porque você sabe um monte de coisa, não aplica nada. Vira até um estresse, uma ansiedade. E aí vira um estresse, uma ansiedade de falar, e agora eu não tô fazendo. Então, eu fui entendendo o que que dava, o que que dava de fato pra mudar. Isso que eu falei sobre agora, a gente tá aqui junto conversando isso pra mim, minha calma, foi uma coisa que eu fui entendendo. Que a gente, mesmo em casa, mesmo durante a pandemia, as relações estão muito intermediadas por telas, isso é cansativo também, ok, tem muitas questões. Mas a gente tem pessoas, a gente é uma espécie coletiva, né? A gente vive em grupo. Então, a gente tem pessoas com quem a gente pode contar. E eu percebo isso, que pra mim funciona muito quando eu vou muito pra minha cabeça e começo a entrar nesse fluxo de pensamento que um puxa o outro, um puxa o outro, quando você vê, você já nem sabe onde é que tá a sua mente. Eu percebo isso, que se eu ficar numa conversa com alguém, é uma lembrança de, ok, então, às vezes eu tenho um momento de gravação do podcast, por exemplo, que eu instituí um pequeno ritual que eu falei, vão me chamar de louca, mas eu tava tão nervosa no dia da primeira gravação e é curioso, né? Porque a hora que eu coloco um monte de microfone, luz, assim, se você não tá acostumado com isso, como é o caso da Cris, você tem um monte de insegurança que vem. e a hora que eu fui gravar o primeiro episódio, eu tava junto com um monge, o Satyanata, falei, Satya, eu vou precisar de um minuto aqui só pra respirar um pouco, porque eu tô... E aí eu parei pra respirar fundo e não foi nem um minuto, deu 35 segundos, eu acho que foi demais. Só que eu abri os olhos e falei, nossa, tá bom, tô melhor, então vamos. E eu continuava sentindo um monte de coisas e eu contei pra ele, inclusive, na entrevista que eu tava sentindo e a gente conversou sobre isso e foi diferente, falei, olha, tá aí, se a gente se encontrar e respirar fundo, eu e uma pessoa aqui, dá uma sensação diferente. Então, eu tenho uma ferramenta o tempo inteiro e o fluxo da respiração junto com o fluxo dos meus pensamentos andam meio parecido, então me ajuda. Eu tento dar momentos de pausa, por exemplo, acontece uma coisa que... Que te impactou. Que me impactou de alguma forma e isso não quer dizer apatia, que às vezes as pessoas confundem um pouco com isso. Ah, então você não... Então se tá tudo... Sempre tudo bem, então você não tem... Você não tem reação, então você não tem opinião, não tem a ver com isso. Não é apatia, mas é calma. Então, peraí, se aconteceu alguma coisa, eu posso me dar um momento. Pode ser pequeno, pode ser grande, às vezes dá pra sentar e meditar, às vezes não dá, às vezes você tá ali e a coisa tá acontecendo enquanto... É, tá só isso. Durante, assim. Você fala, bom, então como é que eu vou resolver? Mas eu tento dar esses momentos de pausa. E tem uma coisa que pra mim me ajuda na pergunta que você até tinha feito anterior, de como vive com mais leveza. Eu acho que quando a gente entende de porquê que a gente faz o que a gente faz, que é o raio da palavrinha propósito, que está ali, lá no chão, né, desgastada, pobrezinha da palavra do propósito, mas... Tá banalizada a palavra. Tá banalizada, já foi gasta. Mas eu acho que quando a gente tem essa consciência de porquê que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, isso não é só num momento como aqui, que a gente fala, a gente tá ajudando as pessoas a lidar melhor com o estresse, que coisa importante, nossa, isso tem propósito. Tem, mas não é só nisso, a hora que a gente tá fazendo um relatório, tem um porquê de você tá fazendo um relatório. A hora que você tá indo no mercado, fazer compras, eu lembro no começo da pandemia, o medo que eu sentia de ir no mercado. E as compras estavam comigo, porque eu era a pessoa com... Com medo de comorbidade. Exato, você começa a fazer a conta de idade, assim, você fala, não, eu que vou no mercado. E era uma decisão mesmo, que... Só que a hora que chegava no mercado, eu tava com medo. E eu falava, ok, eu tô com medo, então, racionalizar a minha ajuda, assim, tá, do que que eu tô com medo? Tem alguém aqui do meu lado? Eu tô num ambiente fechado com 15 pessoas grudadas em mim ou eu tô num ambiente mais aberto? Ok, eu posso escolher melhor o horário que eu vou no mercado? Talvez eu possa escolher melhor. Então, você vai lidando com um pouco de planejamento, mas percebendo o que eu tô sentindo, né? Então, tem isso, assim, de o tempo inteiro perceber. E eu chamo quase de recalcular a rota, assim, sabe? Como eu falei que eu não gosto de passar nervoso, então tá, então se isso daqui tá me dando nervoso, então como é que eu posso lidar com isso de um jeito diferente? Mas é muito de sensação, assim, é muito no momento. E às vezes acontecem coisas que atropelam e que são imprevisíveis e... Mas depois que ela aprendeu, eu falo, tá, então o que que eu posso aprender com isso? E pra mim me ajuda, assim, que eu acho que quando a gente tem um nível de exigência muito alto com a gente e eu acho que as pessoas estressadas, talvez eu já possa dizer, mas eu percebo que isso, quando eu tô muito estressada, eu tô com um nível de exigência, eu sarrafo lá em cima, como você falou. Então, eu tenho que tá tudo perfeito o tempo inteiro e aí eu não consigo porque ninguém consegue e aí como é que eu lido com isso? Então, quando eu penso que as coisas são uma construção, tá, eu tô aprendendo. Talvez agora eu fique nervosa, talvez no segundo episódio eu fique menos nervosa. Talvez agora eu tenha me sujeitado a uma situação que eu não gostei, então talvez na próxima eu não vou topar isso desse jeito, eu vou fazer de um outro jeito. Mas dá uma ideia de construção, assim, ó, tá tudo bem, foi o melhor que deu hoje e talvez não tenha sido bom, mas foi o melhor que deu, foi o que deu. É a vida, a vida é assim. E agora amanhã eu tento de novo e aí eu vejo como a gente faz e lidando com essa ideia de construção pra mim me ajuda. Quando eu tô muito com o chicotinho na mão, assim, pra me punir, por não acreditar que eu fiz isso, muito severa, eu falo, não, tamo num caminho, tamo numa jornada, me ajuda. Então, doutora, é isso mesmo, né? No fim das contas, tudo isso é autoconhecimento. É um autoconhecimento, é um processo de autoconhecimento, um processo de perdoar, de se perdoar porque você não conseguiu fazer da maneira que planejou, porque aconteceram outras coisas e é um processo de olhar pras suas necessidades. Quando você vai no mercado, a minha necessidade é de alimentação e de segurança. Então, eu quero me sentir segura, por isso vem o medo. Então, você tendo este entendimento de si, isso ajuda muito a diminuir o estresse. Além das ferramentas de, ah, isso aqui funciona pra mim, ah, isso aqui não funciona pra mim, isso aqui eu consigo aplicar, isso aqui não. E é uma coisa que eu coloco muito também pros meus pacientes na terapia. Além do processo da tigela, né? Que a gente... Então, antes da gente finalizar, esse episódio é claro, eu tenho certeza que você ouvinte, você que tá vendo a gente aqui, no De Bem Com Você, achou que isso aqui era um objeto de decoração, porque é linda a tigela, além de tudo, né? Mas essa tigela não tem só uma utilidade decorativa. Mostra pra gente o que é essa tigela, essa tigela promete mundos e fundos aqui que desestressa as pessoas. Eu quero ver. queremos ver, né, Helena? Queremos, queremos ver e ouvir. Então, a tigela, ela é de quartzo, de cristal, né? E cada tigela, ela tem uma nota musical. Uma nota musical, uma nota, né? Mas a minha, ela se conecta com o coração. Então, eu utilizo ela, né, durante as meditações. E eu tenho também um podcast de meditação guiada, chama Vibes and Cash. Por isso, divulgue aqui na nossa parte. Essa é uma ferramenta de alívio de estresse junto com a tigela. Com certeza. Então, o que que eu peço? Que quando ouve a tigela, quem ouve a tigela, que consiga realmente se abrir pra ela, né? E o se abrir é assim, ok, eu quero enxergar primeiro, eu quero ver o que que é. Depois que você vê, dá uns segundinhos que você vê o que que funciona, fecha os olhos e se permite sentir. que isso muda muito. A experiência e a forma de se relacionar. Tá bom? Então, eu vou tocar. e a forma de se relacionar. A gente precisa continuar, porque eu queria aqui, ó, deitar e ficar tranquilinha. Que gostoso, né? Você entra num fluxo sonoro que de fato faz você, não sei o que que acessa aqui, doutora, aí você vai poder me dizer qual é o efeito que acontece aqui, fisiológico, que de fato parece mesmo que você entra num num turbilhão sonoro que te traz calma. sim, o som ele é curativo, né? Por isso que também uma das ferramentas que a gente utiliza pra sair do estresse é a música. A música lá tem essa, esse poder de mudar a nossa energia. E é assim com o cristal. O cristal, ele, ele por si só, ele é puro. Então, ele vai te ajudando também quando você toca, você vai entendendo fisiologicamente e neurologicamente, o cérebro vai entendendo que assim, eu tenho um lugar pra ir. Eu tenho um lugar pra me conectar. E aí o som vai ajudando nesse lugar de conexão. E quando você se conecta, você também sai do estresse. Maravilhoso, então. Tô conectada aqui. Eu tô super conectada. Eu tô até falando de um jeito mais calmo, né? Não sei se dá pra perceber. Sim. Muito, muito legal mesmo, meninas. Eu acho que você de casa se aplicar as dicas todas que foram faladas aqui, sem dúvida, vai conseguir lidar melhor com esse elefantinho branco chamado estresse. Fazer um carinhozinho dele aqui. Pronto. É isso. O negócio não é extingui-lo da sala. O negócio é conseguir lidar com ele. Muito obrigada, viu, meninas, pelas dicas. Namastê. Namastê. Obrigada. Obrigada. Olha, eu não sei você, ouvinte, mas eu já tô me sentindo muito mais confiante e zen pra combater aqueles momentos de estresse que são inevitáveis na vida. E você? Nesse bate-papo com a Juliana e com a Helena, a gente pode perceber que até mesmo pequenas ações podem tornar os nossos dias mais leves e podem manter o estresse sob controle. O importante mesmo é começar a cuidar de si e seguindo seus gostos e no seu ritmo trazer as dicas das nossas convidadas pra sua rotina. E claro, também explorar a sua própria maneira de dar tchau ali pro estresse e ter mais momentos felizes. Agora você já tá um passo mais perto de ficar de bem com você. Ah, e se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro dos conteúdos de saúde e bem-estar, acesse vitat.com.br e inscreva-se na nossa newsletter. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau. 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 Tchau.